Olá pessoal, hoje eu estou aqui no evento do Dia dos Namorados com a minha líder Cláudia para apresentar alguns dos kits dos namorados e um dos kits que a Natura está investindo nesse ciclo é o queridinho Química de Uru. Se inscreva no canal. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a minha líder Cláudia, o evento do Dia dos Namorados para mostrar para vocês alguns dos kits que a Natura está apostando nesse ciclo. E um dos kits que ela está apostando é justamente o Química de Humor, que vem das duas versões, masculina e feminina, mas que os dois juntos dão a Química de Pé. E também temos o kit da minha Todo Guia, que também o cliente está com preço excelente e o cliente vai ganhar, além de desconto, alguns brindes que vem com a nossa mulher Cláudia. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como a gente já falou, esse é um evento de namorado, o primeiro ano que a Natura veio, é um evento de namorado. Então a gente veio apostando nessa edição de Química de Humor, que está maravilhoso. Então os jovens aí, quem tem seus namorados e seus maridos, então vamos apostar em Química de Humor. Porque se um sozinho já é bom, os dois juntos então é a Química perfeita. Se você gostou desse vídeo, clica no link e me acompanha no canal. Se você gostou desse vídeo, clica no link e me acompanha no canal. Se você gostou desse vídeo, clica no link e me acompanha no canal.